E acabou de sair a lista completa dos smartphones Motorola que são aptos a receber o Android 11. Eu sei que essa lista aqui, os modelos que eu vou mencionar aqui, muita gente vai ficar decepcionado porque muito provavelmente o modelo dela não vai estar nessa lista para o Android 10. Por outro lado, algumas pessoas vão ficar felizes por ter a esperança de receber o Android 11 no seu smartphone. Vamos contar mais detalhes, listar todos os modelos depois da vinheta. Mas antes de mais nada, não se esqueça, pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal se você é novo e gosta do nosso conteúdo, deixe um like também que é muito importante para que outras pessoas alcancem as informações que a gente vai passar aqui agora nesse vídeo. Vamos lá! Bom galera, estamos de volta. Agora vamos listar todos os modelos da Motorola que são aptos a receber o Android 11. Segura seu coração aí, segura aí. Não fique com raiva da Motorola porque a Motorola tem a política de lançar pelo menos uma grande atualização do sistema, exceto os modelos no programa Android One. Nem todos os modelos Motorola One estão no programa Android One. Ou seja, eles pararam no Android 10 e não vão receber o Android 11. Então fique esperto nesses detalhes aí. Então vamos começar aqui pela lista. O Motorola Razer 5G que foi lançado recentemente. O modelo dobrável da Motorola que é um pouquinho mais parrudo que o modelo que foi lançado em 2019. que inclusive está também na lista de receber o Android 11. Ou seja, o Motorola Razer 5G vai receber e o Motorola Razer 2019 também vai receber o Android 11. Em seguida temos aí o Motorola Edge normal e o Edge Plus que celularzão. É um modelo que eu fiz um unboxing aqui no canal, contei as minhas primeiras impressões. O Motorola Edge Plus é o modelo mais caro da Motorola aí. Motorola? Da Motorola. Que chegou aqui no Brasil custando mais de 6 mil reais. Mano, que celular do caramba. Rapaz, a câmera que celular é incrível. O trabalho de software que a Motorola fez realmente, ela deu uma caprichada. Eu consegui perceber isso, gente. Enfim, vamos continuar a lista aqui. Porque em seguida vem o Motorola One Zoom. O Motorola One Zoom do Brasil não vai receber. Porque ele parou no Android 10. Foi lançado com o Android 9, inclusive. Recebeu o Android 10. Mas tem um modelo aí que é vendido lá fora que talvez receba o Android 11. Mas aqui para o Brasil não esperem. Em seguida vem o Motorola One Vision que está no programa Android One. Portanto, ele recebeu o Android 10 e vai receber também o Android 11. Inclusive, a Motorola listou ele aqui na lista oficial. Então, muito provavelmente ele vai receber essa grande atualização. Só que quando vai receber, a gente não sabe. Em seguida temos aí o Motorola One Action. Que também vai receber atualização. Só que é o modelo que foi vendido lá fora. Porque aqui no Brasil, se eu não me engano, ele não está... Não, não me engano não. Eu tenho certeza disso. Ele não foi lançado dentro do programa Android One. Portanto, ele recebeu apenas o Android 10 e só. Não vai receber o Android 11. Aí temos depois o Motorola One Fusion. 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 É assim que se pronuncia. Motorola One Fusion. E o Motorola One Fusion Plus. Que inclusive é esse modelo aqui bonitão. Com as bordas todas branquinhas. Muita gente gostou bastante desse celular. É um modelo também que eu recomendo bastante. Está com um preço bacana agora no Brasil. Custando menos de R$ 2.000. Lembrando que é um modelo que vem com processadores Snapdragon 730. Ou E730G. Eu não lembro agora. Porque, mano, são tantos processadores. São tantos celulares. Que realmente isso confunde a nossa cabeça. Se confunde a nossa cabeça que mexemos tanto com celulares. Imagina as pessoas que estão planejando comprar um smartphone. E tem uma enxurrada de modelos disponíveis no mercado para eles escolherem. Realmente de confundir o ser humano. Enfim, vamos continuar a nossa lista aqui. Depois do Motorola One Fusion, temos aqui listado o Motorola One Hyper. Que é aquele smartphone da Motorola com câmera pop-up. Vocês devem lembrar aí. Aí em seguida temos o Moto G 5G normal. O Moto G 5G Plus. Que fizemos também o unboxing. E contamos as primeiras impressões dele aqui no canal. Inclusive, o modelo que eu testei. A rede 4.5G. Em Salvador. Aqui ainda não tem o 5G. Mas tem o 4.5G. Ele conseguiu alcançar a velocidade de download. O dobro de qualquer smartphone aí. Com 4G. Mesmo não tendo conexão 5G. Aqui na Bahia. Em outras regiões. Ele já consegue captar a rede 4.5G. Que alcança velocidades absurdas. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Específico sobre esse assunto. E tá por aí. É só você procurar aí. Se vocês tiverem curiosidade. E aí depois vem alguns modelos aqui listados. Que muito provavelmente. Foram lançados exclusivamente em outros mercados. Como por exemplo. Moto G Fast. Moto G Power. Moto G Pro. E tem também aqui o Moto G Styles. Eu nunca vi falar nesses modelos. É. Eu acho que esses modelos aqui. Parece que foram exclusivamente lançados. Lá na Índia. Enfim. Vamos continuar nossa lista aqui. Em seguida temos aqui o Moto G9 Normal. Moto G9 Play. Moto G9 Plus. Moto G9 Power. Que temos vídeos aqui também no canal. Sobre ele. Unboxing. Contando as primeiras impressões. Em seguida. Eu sei que agora que muita gente vai chorar. Porque a Motorola listou apenas o Moto G8 Normal. E o Moto G8 Power. O Moto G8 Play. E o Moto G8 Plus. Não estão listados. Como aptos para receber o Android 11. E por que o Anderson? Me conta aí. O que que aconteceu? Gente. A situação é o seguinte. O Moto G8 Plus. E o Moto G8 Play. Foram lançados. 5 ou 6 meses. Antes do Moto G8 Power. E quando eles foram lançados. Eles chegaram com o Android Pie. Android 9. Ou seja. Eles já receberam o Android 10. E portanto não vão receber o Android 11. Agora o Moto G8 Power. E o Moto G8 Normal. Eles foram lançados. 5 ou 6 meses depois. E já chegaram no mercado. Com o Android 10. Portanto. Eles estão aptos. A receber o Android 11. Porque como eu disse no início do vídeo. A Motorola promete. Pelo menos. Uma grande atualização do sistema. Ela não promete duas. Antes. Ela fazia isso. Agora não mais. Exceto nos modelos. Dentro do programa Android 1. Aí foi listado também aqui. Um tal de Lenovo K12 Note. Note. Não o modelo que está disponível aqui no Brasil. Está lá fora. Inclusive. A Motorola nunca mais comercializou modelos da linha Lenovo. Aqui dentro do Brasil. Com a marca Lenovo. Logotipo Lenovo. Não vemos mais. Não sei porque ela parou. Sei lá. Enfim. Vai saber qual for o motivo. Então são esses os modelos aptos a receber o Android 11. Agora tem a lista também dos modelos que não receberão. Para ficar claro aqui. Quais modelos não receberão o Android 11. E aí é que muita gente vai começar a chorar. Vai ficar decepcionado. Vai botar carinha de raiva aí da Motorola. Vai ficar pé da vida com a Motorola. Bom. Quais são os modelos do Anderson? São aqui ó. O Moto G8 Power Lite. O Moto G8 Play. Como eu mencionei agora há pouco. E o Moto G8 Plus. Aí tem também o Motorola One Macro. O One Zoom. Que é o modelo brasileiro. O Motorola One 2018. Que foi lançado com Android Oreo. Se eu não me engano. Recebeu o Android 9 e o Android 10. Portanto ele não vai receber o Android 11. Aí tem o Moto G7. Moto G7 Plus. Moto G7 Power. Moto G7 Play. Toda a linha Moto G7. Não vai receber o Android 11. Porque já receberam o Android 10. E em seguida temos aqui a linha E. Aí tem o E7. O E7 Plus. E o E2020. Modelo que não está disponível aqui no Brasil. E temos também a linha Moto E. E6 S. E6 Normal. E6 Play. E E6 Plus. Entenderam aí? Então são esses os modelos. Que não receberão a grande atualização do Android 11. Na verdade a gente sabe que a linha E da Motorola. Não costuma receber atualizações significativas. No entanto a Motorola prometeu. Que vai lançar atualizações de segurança. Para esses modelos aí. Por pelo menos dois anos. Na verdade a atualização de segurança. Que libera o Google. A Motorola só dá o aval lá. E chega a atualização e pronto. Porque na verdade. Essas atualizações de segurança. Não tem mudanças dentro do sistema. Não tem correções de bugs. Essas coisas. São apenas atualizações de segurança mesmo. Que são fornecidas pelo Google. Então a preocupação maior. Dessas atualizações de segurança. É do Google. E nem tanto assim da Motorola. Ou de qualquer outra fabricante. Então pessoal. Essa é a lista. Deixa aqui na seção dos comentários. Se o seu modelo está na lista. Se você gostou dessa lista. Se você não gostou ou não. Bom. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe. Que quando a Motorola lança um modelo. Ela promete pelo menos. Uma grande atualização do sistema. Então eu acho que vocês já sabiam disso. Não sei porque vocês vão ficar injuriados. Com isso. Porque eu acho que vocês já sabiam. Antes de comprar o smartphone. Enfim. Deixa aqui na seção dos comentários. Que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima.